Antes que o dia Longe o sol já faz tempo Entre os montes Volta, amado meu No deserto onde eu me encontro Caminhar sem ti não sei Num oase Entre os lírios que esperei És a ponte do jardim Imaculado Volta, amado meu És o poço eternal De águas vivas Volta, amado meu No deserto onde eu me encontro Caminhar sem ti não sei Num oase Quase viva Volta, amado meu 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 Obrigado.